Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 28 a 31 Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus em verdade vos digo quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim do Evangelho receberá cem vezes mais agora durante esta vida casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Palavra de Deus nesses dias apresenta-nos muitos desafios para a nossa vida Quantas pessoas você conhece que foram capazes de deixar tudo? Já conheceu alguma família que teve dificuldade para deixar o seu filho ou sua filha partirem para a missão, para uma vida consagrada a Deus Porque estavam extremamente apegados a essas pessoas Talvez você tenha até encontrado também no próprio seio da família quando a maior parte busca o matrimônio Hoje parece que isso é mais raro Mas antigamente muitas vezes acontecia de dizer essa filha não vai casar, vai ficar para tomar conta dos pais Nós não fomos feitos para ficar proprietários dos outros e nem mesmo proprietários dos nossos bens Cada um de nós precisa ouvir aquilo que Pedro disse ao conversar com Jesus E nós que deixamos o que é consagrado a Deus é chamado a deixar tudo Mas também aquela pessoa que não tem uma forma especial de consagração Ela terá que deixar, desapegar-se, libertar-se e entender a lógica do Evangelho Muitos são os últimos e serão os primeiros Alguns que se consideram primeiros são os últimos A lógica do Evangelho é totalmente diferente Que Deus nos conceda a liberdade suficiente E a decisão do nosso coração para seguir a Jesus sem colocar condições É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna